Cara, eu não acredito que isso aconteceu. Ontem na noite de segunda-feira, dia 27, surgiu a informação através do streamer Atieno que a Ubisoft teria adiado o lançamento dessa nova temporada que tava marcado pra hoje, dia 28. Mesmo com o painel de revelação e até mesmo o suporte da Ubisoft confirmando que a nova temporada seria lançada hoje, dia 28 de novembro. E de fato, poucas horas mais cedo, a Ubisoft confirmou através de uma nota no perfil oficial do Twitter de que eles adiaram o lançamento da nova temporada para uma data futura pra certificar que chegue tudo certinho. Porém, na verdade, algumas informações internas indicam que a ideia é nerfar o tubarão e corrigir bugs no novo mapa covil. Até mesmo um post de Sabemos que problemas estão acontecendo no passe de batalha já estava pronto pra ser publicado hoje porque eles sabiam que ia acontecer um problema com o passe de batalha. Ou seja, tudo já tava apontando que ia ser um lançamento meio desastroso. E assim, o que geral tá se perguntando é pra que serve o servidor de teste então? Porque durante essas duas últimas semanas eles passaram testando diversas coisas, passaram corrigindo alguns bugs que a galera tava relatando e literalmente na manhã do dia em que eles têm que lançar a nova temporada eles chegaram putz, não vai ter como lançar a nova temporada hoje, o negócio tá meio problemático. Particularmente o que me incomoda não é o fato de ser adiado. Adiamento não é uma coisa ruim, por mais que seja broxante, completamente frustrante pra gente que tava esperando a parada porque tem gente que falta na escola, falta no trabalho. Por mais que não devesse, a gente sabe que tem gente que faz isso. Então particularmente o adiamento não é um problema. Todos os jogos praticamente da Rockstar Games são adiados e a gente vê que no final vale a pena. Mesmo que a gente saiba que quando for lançar a nova temporada ela não vai estar perfeita, vai acontecer alguma coisa querendo ou não. Mesmo a gente sabendo que isso vai acontecer, se você tem um bug de nível crítico você tem que adiar o lançamento. A única coisa que me incomoda e que me deixa puto da vida é que os caras fizeram isso no dia de lançamento. Eles deixaram toda a comunidade ficar teorizando que isso ia acontecer, lançaram uma atualização no Xbox que de fato era da nova temporada e quem atualizou no Xbox não vai conseguir jogar porque os servidores estão offline na build que não deveria ter sido lançada. A Ubisoft sempre teve problemas com a comunicação, isso daqui não é nada novo, porém cara, dessa vez foi uma grande bola fora. Por enquanto a nova data de lançamento que a galera tá especulando vai ser dia 5 de dezembro na próxima terça-feira, daqui exatamente uma semana. O que é simplesmente bizarro, porque isso vai acontecer simplesmente na semana em que todo mundo vai estar falando do novo trailer do GTA que provavelmente vai ser lançado semana que vem ou até mesmo no final dessa semana. E vamos combinar que isso vai matar completamente o hype que tá em cima dessa nova temporada. Que vamos combinar que ele não tava muito alto, né? Por conta das mudanças que eles fizeram nas granadas, por conta da remoção da caça terrorista e por outros muitos motivos. Então é, pois é galera, aconteceu mais uma temporada adiada. No passado eles meio que já tinham feito isso com alguma das temporadas anteriores, eu não lembro qual das que foi que eles fizeram isso, mas antigamente a Ubisoft tinha essa mania de não confirmar uma data. Então se eles adiassem em 7 dias, ou adiantassem em 7 dias, a gente não ia saber porque não tinha uma data oficialmente prometida. Só que agora, chegar no dia de lançamento da temporada, deixar toda a comunidade sem saber o que tá acontecendo, e simplesmente chegar e lançar uma nota, ó, a gente não tem uma data oficial por enquanto, mas a gente vai adiar. Desculpa, isso é simplesmente ridículo. Esse vídeo foi bem mais rápido, só pra gente conversar a respeito dessa notícia triste, e agora a gente vai ter que entrar em live, né? A gente vai estar ao vivo lá na Twitch pra fazer a nossa cobertura da não-operação Deep Freeze, e também pra fazer o sorteio dos 16 mil créditos R6. Então se você quiser participar, corre que ainda dá tempo de participar, os links vão estar aqui na descrição. Por enquanto já comenta aí abaixo a sua opinião a respeito dessa notícia, por mais que eu ache que todo mundo vá ter a mesma opinião sobre, comenta aí abaixo que isso ajuda bastante no engajamento do canal GC Gamer, pode crer. Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pegue o partido com a rapaziada pra ajudar no encaricimento do canal GC Gamer, pode crer. Eu me chamo Gabriel Serqueiro, e esse foi mais um vídeo bem triste do canal GC Gamer pra todos vocês. Espero poder contar com a sua presença aqui no meu próximo vídeo, e até mais galera, fiquem com Deus. E até mais galera,